É isso aí galera, iHerb VitaCost do meu canal do Youtube Tá aí, meu canal do Youtube aí, estamos aí com mais de 100 vídeos aí para vocês Chegou para mim, hoje no dia 6 do 7 de 2012, mais uma encomenda da Health Designs Health Designs é um site americano que vende vários suplementos para musculação Suplementos que não são para musculação, várias coisas bacanas Não só isso, até desodorante tem lá, sabonete, vocês mulheres que gostam Tá aí, vocês podem adquirir aí esses produtos aí no site da Health Designs Então é isso aí, encomenda que chegou aí no dia 6 do 7 Foi enviado no dia 8 do 6, tempo aí normal de entrega Deu aí menos de um mês, raro, mas é o prazo normal enviado via DHL Global MEI Tá aí o peso, 1,36 libras e um rastreio que na verdade só funciona até o momento que sai dos Estados Unidos da DHL Então é isso aí galera, é isso aí, é isso aí, é isso aí, as encomendas realmente estão aí com o seu prazo normal aí, você que importa, você que gosta de comprar os produtos, que participa desse vício gostoso que é fazer essas importações, ficar ali na ansiedade, esperando o seu produto chegar e ver que valeu a pena você receber o seu produto mais barato aí, não pagando esses impostos absurdos aí do governo, claro. Agora, essa questão do imposto, a gente tem que levar em consideração que podemos ser tributado em cima do valor da compra, né? Que foi isso aí mesmo, 60% em cima disso aí, tá? 60% em cima de 25 dólares Então, tá aí pessoal, você faça a sua importação, voltou tudo ao normal, está aí realmente bombando, vários dos meus últimos vídeos aí eu vim falando sobre isso, está bombando aí as entregas aí, principalmente da China E as encomendas desses sites aí, podem voltar a comprar gente, porque está tudo beleza, está tudo como era antes, ainda bem, todo mundo cansou, chega disso, chega de impedir as encomendas de chegar, porque isso não é um roubo gente Isso aqui é natural, a gente quer pagar mais barato, todo mundo quer pagar mais barato, e produtos de qualidade, cada suplemento desse aqui que está aqui dentro é um absurdo Na verdade, eu acho que tem um desodorante, eu não sei Eu vou estar abrindo, vou abrir aí para vocês e vamos verificar o que tem dentro aí Então pessoal, para você que quer fazer a sua compra aí, a primeira compra aí na Health Designs, vou estar disponibilizando, disponibilizei o link aí para vocês É bem tranquilo, você pode na sua primeira compra aí, adquirir um desconto aí de 5 dólares, gente 5 dólares aí, a pessoa às vezes quer comprar só um suplementozinho, já praticamente sai de graça, porque é tudo muito barato Então, você já tem aí o seu desconto aí, no checkout, na hora de você fechar sua compra, tem lá, digitar cupom O meu cupom é o 3580962, digita lá esse cupom, ou afasta o seu cadastro pelo link que eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na caixa de descrição Também é bacana pelo link, você só copia e cola esse link aí, ou clica nele, que ele vai estar disponível, vai estar habilitado aí a mãozinha Clica nele, você já é direcionado para o site da Health Designs e lá você faz o seu cadastro e vai até o final, finaliza a compra e no finalzinho vai estar lá disponível 5 dólares para você Mas, é isso aí gente, encomendas, voltando aí, no seu prazo normal, voltem a importar, passamos aí um período muito complicado Mas, beleza, beleza, tá aí, chegou a encomenda da Health Designs Então, vamos lá gente, vamos abrir, vamos ver o que tem dentro, tá Lembrando também para você que está iniciando na importação Nós temos aí um canal do Facebook disponível aí para você O nome do canal, o link que eu vou disponibilizar aí para vocês é iHerb Vitacocha Mas o nome do grupo é Bodybuilding Forum Nós não só discutimos sobre suplementos de musculação Discutimos sobre todos os sites internacionais aí, gente Todas as dúvidas sendo tiradas, o pessoal aí começando a importar Estamos lá com uma equipe boa O pessoal aí tirando as dúvidas de todo mundo aí que está iniciando aí Entre lá no nosso grupo, vou estar disponibilizando também aqui embaixo, tá Na caixa de descrição, o link do nosso grupo Clique em gostei ou clique em não gostei Não tem problema, é livre esse canal aí Podem fazer a sua opção aí tranquilamente Então é isso aí, gente, vamos abrir e vamos ver o que tem dentro aqui Uma encomendinha simples, apenas de teste para saber se voltou mesmo ao normal aí E confirmado, gente, confirmado muitas encomendas aí que foram postadas em junho No seu prazo normal, contatos aí com o pessoal da alfândega aí que eu tive Realmente confirmando aí a volta normal das encomendas aí Para as encomendas antigas, calma aí, semana que vem entre nosso grupo Facebook Eu vou pessoalmente para a unidade de tratamento internacional Conversar com o pessoal lá para saber qual é o tratamento que vai ser dado às encomendas antigas A última informação que eu tive das encomendas antigas é que elas vão ser todas tributadas Que eu acho muito improvável pela quantidade de encomendas E está aguardando uma decisão da Anvisa Então é isso aí, para que seja liberado, tá? Então é isso aí, galera, vamos ver aí Está aqui A declaração Está aí, eu comprei um desodorante De camomila Eixa verde Rolon Um Demai Olha, gente Esse Demai aqui é um espetáculo 200 tabletes E outro para variar Optimum Nutrition Um Optimum Optimum Está aí O pessoal já está querendo comprar aí Lembrando, pessoal Eu não vendo E eu não faço negócio nenhum Isso aqui é apenas para uso pessoal mesmo Eu Como estava demorando demais Fiz aí, acabei exagerei aí realmente nas compras aí Vamos ver se está tudo dentro A Health Designs Normalmente ela parcela Mas eu acho que a compra era pequena E ela não parcelou nada, não Vamos ver se está tudo aqui É, realmente E está tudo aqui Comprei esse desodorantezinho aqui Para minha esposa Porque ela não gosta daquele de pedra Que eu acho fabuloso Um que eu já fiz Inclusive é da mesma marca Está aí Vamos Focalizar aí para vocês Está aí de camomila Camomila E chá verde Ó, livre de parabeno E hipoalergênico Vamos lá Novamente Um Optimum Aí, pessoal Indico Para vocês Esse maravilhoso suplemento Para as mulheres aí Realmente O Optimum do meu Está fazendo um efeito muito grande Realmente A fome aumentou Demais até Não era para aumentar tanto Mas estamos aí Se segurando E esse Demais Fabuloso Gente Isso aqui é um suplemento Maravilhoso Que tem feito um efeito Muito grande para mim Eu indico aí Para o pessoal aí Que está precisando aí De agilizar o raciocínio Para mim Ele fez efeito Já comprei logo Um de 200 aí Não sabia como Que estava o andamento Fiz o teste da compra E vi que chegou tudo Normal Mas comprei logo aí Com 200 tablet Baratinho Baratinho mesmo A A A A A Na fatura Não tem aqui na invoice Mas a declaração ali foi Eu não sei quanto foi Eu acho que 10 dólares Não sei É mais ou menos isso Está aí Demais Para vocês Aí Que está Precisando aí De um gás Aí no raciocínio Indicadíssimo aí Tomem esse suplemento Que é Maravilhoso Falando muito Acabo tossindo Mas Então é isso aí Galerinha Do meu canal Do Youtube Está aí Mais uma encomenda internacional Que chegou para mim Hoje Nesta data aí Em tempo Normal Beleza Pelo menos as de junho Pessoal que fez compra de junho Tem que chegar no prazo aí Gente Está demorando Mas eu vou te falar aqui uma coisa Acontece De demorar também Antes de todo esse problema Maré vermelha Tudo esse Essas coisas Que estão acontecendo aí Teve encomendas minhas Algumas Da China Que demoraram até Três meses e meio Para chegar Tá Alguma outra Pulando aí Mas Agora eu só tenho Para receber As da Vitacoche Que são Seis caixas aí Que faltam Fiz algumas comprinhas Ontem aí E vamos ver Eu quero ver Quando é que eles vão liberar Isso aí Então é isso aí Gente Vou estar trazendo aí Para vocês Novas informações Vídeo demorado Eu realmente gosto Pessoal aí Não gosta Querem ver logo O que tem dentro E tal Não Mas eu gosto De dar algumas explicações Mas vocês Está aí Para ficar sabendo aí O desenrolar Das coisas aí Que está acontecendo Nas importações Então é isso aí Gente Testando aí Vários sites Vamos fazer os vídeos aí E lembre-se Que você também Pode entrar lá Você que não fez A sua primeira compra Entrar lá na Health Designs E você também Pode estar disponibilizando O seu código O seu código De 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 referência Para você Estar Ganhando também Quando você indica Uma pessoa Em cima daquela compra Que ela faz A primeira compra Que ela faz Ela vai ganhar Eu por exemplo Eu vou ganhar 4% Em cima daquela compra Então pessoal Você aí Que quer começar Pega aí Faz um videozinho aí E coloca aí no YouTube Ou então Disponibiliza aí no Facebook Para colegas Amigos aí E você Vai ganhar aí Também Tá Então é isso aí gente Nota 10 Mais um vídeo aí 12 minutos Record Realmente Demorado Mas É isso aí Valeu Nota 10 Aprovado Para vocês aí Tchau Tchau